Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e hoje galera é o seguinte, eu vou gravar esse vlog pra vocês, a Tamiris pra quem sabe, ela acabou queimando da escada, tá ligado, enquanto a gente estava em Porto Rico e machucou, tá ligado, então ó, editor, coloca as imagens aí, ela teve que ir pro hospital, vocês viram aí né, tipo assim, o pé dela não tá legal, né, a gente foi no médico ontem cedo e realmente rompeu os ligamentos e tal, e ela precisa usar muletas, não tem jeito, vai ter que usar muletas por pelo menos aí uns 7 dias, tomando o remédio certinho, pra ver se o pé dela realmente volta ao normal e a gente precisa que volta, porque em julho nós vamos pra Disney, se tiver com o pé ruim, ela vai perder metade da poleta, porque eu vou... Não tá na porcheira né moleque, porque a gente vai em busca de umas muletas pra ela, eu já vou aproveitar também, vou passar lá pra pegar o meu... como é que fala? rolo, é, o meu rolo de envelopamento, chegou a flotagem, chegou a nova cor do carro, tá ligado, vocês já vão ver agora, em primeira mão, inclusive coronado safado... Ai, semana que vem, se é bom você ter um tempinho pro meu carro, viu, porque a gente vai empenopar o meu carro de uma cor que vocês vão pirar, tá, então a gente vai lá buscar, vou comprar essa muleta, entregar pra ela, tudo nesse vlog hoje ainda, então deixa o like, se inscreve e bora buscar todas essas paradas. Olha o tongo, olha isso aqui, meu moleque, conseguiu achar a cor? Olha a cor que vai ser o meu R8, tá com saudade mesmo? Meu Porsche, mano, olha isso aqui, Tec. Nossa, vai ficar diferente, hein? Mano, vai ficar muito diferente, agora é o seguinte, caber aqui dentro? Ele é do tamanho do carro, ó, acho que ele cabe aqui, ó. Não, mas não assim de lá, como é que você dirige? Põe ele R8? Põe ele R8 aqui, ó. Pera aí, garoto. É, tá bonecado agora, quero ver todo mundo comentando, o que que vocês acharam, mano, eu já tinha avisado que era essa cor, hein? Ah, Diego, por que que você não pilotou? Devia ter comentado no outro vídeo. Agora é essa cor. Agora já é. Meu nome desse carro. Onde que é a terra? Pode descer, pode descer. É desse lado aqui. Olha aí, meu casamento aí? Não aqui não, pai. É na esquina. Pode ir, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Eu acho que tá chegando, depois dessa curvinha aqui. É isso aqui, rapaz. Isso lá, lá na esquina, lá na esquina. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, tá vendo ali, ó. Olha aí, filho. Onde, cara? Isso aqui? É o banco, hein, ó. Ah, cara. Ah, 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 ah. Vai entrar por dentro. Então, vou estacionar direito aí. Eles vão sair por aqui, né? Ô, coisa médica. Vou comprar um carrinho desse pra ela, mano. Tá doido. Vamos lá, Diego. Vamos lá. Quanto que é a moneta? 210. E a vista? 230. No débito ou no? É. Só tem 3% de desconto. 210. Já ganhei 15, vem cá. 15, que conta que foi essa? Eu preciso aprender. Todo lugar que você foi, você for pagar a vista, peça desconto. Briga pelo desconto. Eu queria levar um carrinho desse aqui pra ela. Nossa, mano. Aqui, ó, o preço dele aqui, ó. Quanto que é? 14 mil, 850. 14 mil, um carrinho desse. Ah, aqui já estão dando uma voltinha. Como é que eu vou comprar dois pra fazer uma corrida? É só ir no mercado, tem de criança. Ah, esse não tá funcionando. Tem até seto. Tem, tem tudo. É um carrinho legal, tipo, seria legal, né? Mas, enfim, eu precisava comprar um par de milhetas pra ela. Ó, eu acho que é só um molequinho mesmo. Não vai levar o carrinho? Não vai levar o carrinho, porque é melhor que mudou tudo o preço. Se você fizer 7 mil, eu pô. Não, isso aqui fica perdido. Olha. Hã? Depende qual modelo, né? Aquele vermelho ali, ó. Preciso passar na farmácia, pegar um remédio e levar isso aqui pra ela. Vai ser no débito. Vai ser no débito. Vambora. Bom, gente, comprei o que precisava. Comprei um relaxante medic, que é pra colocar. Comprei as muletas e eu comprei um jaleta. Vou pegar de doutor pra ela, tá ligado? Nossa, o doutor tá aqui, cara. Calma assim, obrigado. Nossa, tem muita coisa, mano. Agora pra tirar o cabelo de jaleco. Todo mundo acha que eu sou médico, tá ligado? Dr. Ray. O médico que deu certo, tá de forte, né? Hã? O médico que deu certo. O médico que deu certo na vida. Vambora. Vambora. Bom, rapaziada, é o seguinte, estou chegando em casa, quero ver a cara da Tamise. Ela aqui me vê de jaleco. Passei agora aqui na farmácia, comprei o remédio que ela precisa. Buscamos o rolo aqui pra envelopar o carro. As amuletas delas tá ali atrás, sujeuzinho pra colocar no pé. Então tá tudo certo. Agora vamos chegar em casa e ver a reação dela com todas essas coisas. Mano, na moral, acho que ela vai dar risada e tipo assim, falar que o doutor dela chegou em casa, tá ligado? Doutor, amor, seu doutor chegou pra cuidar de você e vamos ver a cara dela. Vambora. Mais uma reduzida? Bom, molecada, cheguei aqui em casa. Vou deixar a envelope ali, ó. Muleta, tudo esse equipamento que precisa. Olá, boa tarde. É a casa da senhora Tamires? Ah, tá. É que pediram pro doutor passar aqui. Ô, cara burro. Posso subir aí? A senhora está pelada? Ok, estou subindo, gravando um vídeo aqui pro nosso canal. Seu doutor... Seu doutor tá pronto pra te atender. Gostou? Eita, moleque. O maridão chega desse jeito em casa, tem que dar loucura, você é louco. O miserável é um gênio. Amor, você é bem assim, hein? Tá gostando? Eu não comprei esse galerco agora. Comprei. Ô, fi, olha isso. Olha seu marido como que tá elegante. Olha isso. Amor, e onde você vai assim? Ô, cheguei, cuidado, você é? É verdade? Você sou doutor? Ó, já vou começar aqui agora, ó. Comprei uma muletinha pra você, hein? Que bom! Dá mais boa, tá? De alumínio. Era pra alugar, amor, eu não vou usar muito tempo, se Deus quiser. Não, mas aí eu deixo pra mim fazer, eu vou botar a coisa, entendeu? A hora que eu precisar. Já tá pesando, mano. Você tá... Não, tô de pijama. Que pena. Capado! Ó, comprei esse negocinho, vou botar pra gelar. O quê? Tem que usar, fi? É, dói muito. E esse aqui, ó, nossa, a minha fez mó propaganda. Eu fui no lugar que o pessoal me conhecia, foi mó legal. E comprei essa pomada aqui que você falou, ó. É, essa aí vai passar. Ela é de... Foi cara? Quarenta, um. Esse aqui, setenta e nove, e a muleta, duzentos e pouco. Aí, ó, daí ele gela, aí você bota no pezinho, entendeu? E esse aqui... Gente, ó, isso aqui, caso você precisar amarrar, ó, pra vocês verem que não é zoeira. Tipo assim, a gente postou um vídeo que eu cheguei e tal, não sei como que você tava, mas ontem a gente foi no médico, o médico relator, né, que saiu os exames. Achou que... Olha o pé dela, mano, pra vocês verem. Ó, não tem efeito, não tem nada. Olha como que tá preto. Ó, tá vendo aqui, ó, toda essa cara. Ó, ó. Não pode ir lá. Tá, vem, ó. Ó, já vou passar a pomadinha aqui, ó. Deixa eu abrir a pomadinha aqui. Isso aqui já tem que passar. Deixa eu abrir. Amor, passa a pomadinha. Eu abro. Eu sou doutor, dá licença. Sou doutor. Esse médico aí tá bravo. O quê? Esse médico... Esse médico sabe fazer tudo com a mão, ó. Ó, vou furar. Vou furar a tampinha do bagulho. Ó. Desmagarinho. Ó, tá? Agora filma aqui. Vamos guardar fazer a maquiagem. Devagarinho! Ai, meu Deus do céu, me ajuda. Nossa! Amor, devagar, pelo amor de Deus. Fica quieta. Tem que passar um de dólar. Passe devagar, então, amor, com o dedinho. Ô, louco, amor, mais devagar com isso aqui. Mais devagar, isso. Vem devagarinho. Ai, meu Deus, como dói. Aí, ó. Seu doutor tá aqui, ó. Beleza. Viu? Tô todo carinho do mundo. Pronto, dona da mesa. Agora, quando você for sair, você tem que usar as mulhetas que ele falou pra você usar, ó. Bota aqui debaixo. Perdeu um pouquinho. Não sei. Ela regula lá embaixo, tá vendo? Doar o tudo que você querer. Tá bom? Tá bom. É, pomadinha de seis em seis horas. Tá? Eu tô te receitando. Não levantar da cama pra ir lugar longe, sem muleta. Dentro de casa, por favor, usar botinha. Ok? Duas vezes no dia, compressão com gelo. E os antibióticos. E os antibióticos tá ali, ó. Não deixa de... Ok, dona Tameres? A gente precisa de atestado? Ficar em casa? Precisa, não? Eu não queria, não. Vou te dar quinze dias, tá? Pra você ficar de boa. Eu posso ir pra academia? Não. Em quinze dias, não. Depois pode. Olha quem tá aqui. Olha o cutie cutie. Que coisa que... Olha aí o que o pai tá nele. Ai, cuidado. Cuidado com o pé da mãe. Olha o jeito que o pai tá vestido. Olha lá o pai, o que você achou? Médico. E você com esse rosto todo aí? Deixa eu ver seu rosto. O que você tá fazendo, filha? Olha aqui, filha. Mostra pra galerinha. Nossa, ela passou pra papilha. Vira o outro lado da parte do rosto. Tá vendo, filha, do outro lado do rosto? É a Maria do bairro. Parece que é a Maria do bairro. Filha, isso aí não é de comer, não. Eu sabia que era ver essas bolinhas. Não, tá falando de brincar. É, não é de brincar, filha. É do dodói da mamãe. Vai, arranca. Já que você abriu, vamos mostrar o que você quer. Coloca na geladeira, ele congela. Aí é pra colocar em cima do pezinho da mãe, entendeu? Tá. Sabia que ela ia gostar das bolinhas. Chama relax. Dá pra andar pra várias outras coisas também, né? Dá, não. É bom. Pra cabeça. É top. Bom, molecada, é isso. Tá feito o vídeo. Por mais que a gente, né, entre no clima, brincadeira, também eles tacam um negócio sério no pé. Tem que sarar isso aí rápido. A gente foi ver as passagens hoje, né, amor? Meio que tá tudo certo. A mulher só vai bater o martelo e falar, isso, é isso que vocês querem? Realmente é isso? E a gente finaliza, paga e, mano, tá tudo certo pra julho de a... Eu não sei que dia que tá lá que ela programou, mas é em julho. A gente vai basicamente em julho pra conhecer a Disney. Mano, ela vai fazer um rolê da hora lá, fechou? É isso, molecada. Vou deixar o vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, é nóis e... Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma